Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Ah, sim! Quão grande alegria para todos nós ser um Smurf assim como... Poeta! Olha só o que você fez! Oh, me desculpe, Robusto, mas isso me inspira! Ode ao malistra! Hum! Voilá! Uma obra-prima fantástica. Desastrado! Olá, pintor! Desastrado! Olha só o que você... Sinto muito, robusto. Cuidado, desastrado. Desastrado, seu ignóbio desastrado! Você estragou minha obra de arte. O que é ignóbio? Você é um ignóbio. Vai fazer sombras de arte em outro lugar, pintor! A culpa é sua! Isso tudo é minha culpa? Então eu não vou mais ficar aqui. Um pincel de pintor é uma coisa linda. Ele sempre... Volte já ao trabalho, cueca! Eu não posso trabalhar quando estou inspirado. Papai Smurf, como posso escrever minha poesia quando todos os Smurfs ficam gritando comigo? E como eu posso pintar minhas obras de arte? Bom, há tempo e local para tudo, meus pequenos Smurfs. Já sei. Vocês trabalham esta manhã e à tarde faremos uma feira de arte para expor suas pinturas e poemas. Ah, obrigado, Papai Smurf! Merci, Papai Smurf! Uma maçã é uma coisa linda, gostosa e vermelhinha. A menos que caia na sua cabecinha. Mais uma coisa deve sempre ser lembrada. Ela fica muito ruim quando está estragada. Uma maçã é uma coisa linda para presentear um rei. É por isso que digo a vocês... Quando comerem uma larvinha de fruta, vocês terão dor de barriga noturna. Bem, já vi que vocês não estão gostando. Hum, muito interessante. Eu não achei nada interessante. O que é isso? Essa é linda, pintor. Quem é ela? Quem é ela? Mas ela é você, Smurfette. Eu? Ah, não. Não é a Smurfette. Ela não sorria assim. Eu odeio sorrisos assim. Ótimo, vocês não têm olhar para a arte. Ignóveis. O que é, Ignóveis? E você, gênio, o que achou da obra de arte? A calça azul com certeza está errada. O papai Smurf diz que os Smurfs nunca devem usar calças azuis. E quando o papai Smurf diz... Calça azul? Vou te mostrar a calça azul, seu bobão. Acho que eu fui enquadrado. Eu odeio arte moderna. Ignóveis! Ninguém nos entende, poeta. Oui? Oui mesmo. Eu gostaria de viajar para longe como aquele cisne. É, imagine a liberdade que ele tem. Nadando para terras distantes. Sem Smurfs para perturbá-lo. Pintor, então é isso. Nós vamos fugir para uma terra distante. Ah, oui. Onde poderemos criar obras de arte. E os meus poemas? Só um problema. Como chegaremos lá? Podemos pegar um dos botes. Oui, oui. Vou pegar minhas coisas. E eu vou compor uma carta para o papai Smurf. Eu vou chamá-la Farewell Cruéis Smurfs. Quão suave o rio corre para o mar. E nós não precisamos nem remar. Cuidado por onde vai, pintor. Quem se importa com isso? Eu estou pintando minha roba de arte. Você, Rema. Eu? Eu estou compondo a... Ode ao rio. Bom, e eu estou pintando o rio. E essa pintura vale mais que mil palavras. É? Eu posso descrever sua pintura com uma palavra. Feia! Você é um poeta falido. Ah, é? Oui. Olha só quem diz. Você não tem senso artístico. Você não tem senso estético. O que é aquilo que eu estou vendo? Tem uma tempestade se formando ali. Papai Smurf! Papai Smurf! O habilidoso achou esse recado do poeta e do pintor. Eles foram embora, papai Smurf. Tanto, Smurf. Eles estão indo para a ilha da tempestade. E com uma tempestade vindo, eles nunca chegarão lá. Vamos, Smurfette. Temos que impedi-los. O pintor e o poeta fugiram e correm grande perigo. Eu preciso de voluntários para resgatá-lo. Não é tudo bem, por favor. Eu vou te deixar. Vamos sim. Vamos, nós dois. Deixa comigo. Eu vou. Eu gosto do poeta e do pintor mesmo. Eles sendo estranhos. Eu também. Ah, nós também vamos, não é, gênio? Ah, ah. Ah, para onde nós vamos, gênio? Bom, com certeza eu vou. Essa vila precisa de mais obras de arte lindas como eu. Eu vou, papai Smurf. Eu odeio ir. Ótimo. Nós não temos tempo a perder. Vamos indo. Rápido, pequenos Smurfes. Rápido. Temos que encontrá-los antes que a tempestade chegue. Que bom que é sair para pescar peixinhos bem longe de tudo dos Smurfinhos. Eu espero pescar um peixe grandão para fazer uma boa refeição. Aqui estamos, pintor, no Grande Lago Smurf. Então já é hora de abrir a vela. É uma ótima ideia. Mas como fazemos isso? Bom, eu não sei. Eu pensei que você soubesse. Cuidado, seu ignóbil. Ignóbil? O que é isso? Cuidado com o que está fazendo, poeta. Cuidado você. Você sempre arruma um jeito de colocar toda a culpa em mim. E eu não tenho culpa nenhuma de não entender nada de barcos. Eu achei que soubesse. Se não sabia por que não me disse nada. Que da hora é isso? Eu odeio remar. Lá estão eles. Remando direto para a tempestade. Rápido, pequenos Smurfins. Eles não terão nenhuma chance. Duas horas e nenhum peixinho. Eu me recuso a ir para casa sem pelo menos um peixe. Você me ouviu? Cruel. Rápido, risgaram uma isca. É agora cruel. Esse parece um dos grandes. Seu peixinho miserável. Você não acha incrível navegar por aí num barco, pintor? Como assim, poeta incrível? Sair de barco, francamente, para mim é um pé no estômago. Não, não, pintor. Isso aqui é o que eu chamo de inspiração. Oh, grande Lago Smurf. Tão grande e vasto. Puxa vida. Oh, sei lá, fim. Oh, oh, oh. Sei lá, fim. É o fim. É o fim. Oh. Ah, socorro. Socorro. Ah. 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 Você e suas ideias malucas. Você quase matou a gente. Ah. Veja pelo lado bom, pintor. Estamos aqui. Ah. E não há um só Smurf à vista. Ah. Oui, oui. Fantastique. Venha. Vamos dar uma olhada por aí. Continuem remando. Estamos quase lá. Como é que o Vendor jamais sairão dessa tendência de vírus, papai Smurf? Teremos sorte se nós sairmos. Como é que o Vendor jamais sairão dessa tendência de vírus, papai Smurf? Vamos lá. Ei, estamos na ilha. Conseguimos. Pelo menos estamos seguros. Ai. Cuidado aí embaixo. Oh. Olha por onde cai, desastrado. Foi mal, gênio. Talvez o pintor e o poeta tenha chegado aqui, vatóis mais! Eu espero que sim! Cruel! Faça ele parar! Pare, seu peixinho miserável! Calma, peixinho, calminha! Cruel, seu gato inútil! Você deixou meu peixão fugir! O que é? O que foi dessa vez, Cruel? Tudo bem, Cruel. Pelo menos não vamos nos molhar. Espere por mim, seu gato cruel! Papai Smurf, acha mesmo que vamos encontrar o pintor e o poeta? Esta ilha é muito grande, Smurfette. Nós vamos encontrá-los amanhã. Pega, Cruel! Pega! É o nosso café da manhã! Não deixe ele escapar! Pega! Cruel! Lá se foi o nosso café da manhã! Pega. Pega! 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 Vamos acordando, pequenos Smurfs. Temos que achar o poeta e o pintor. Eu odeio acordar. Olha só isso, Cruel. Um barquinho pequeno e ridículo. Espera. É um barco Smurf? Cruel. Tem Smurfs nessa ilha. Agora eles nunca irão embora. Poeta, pintor. Poeta, pintor. Um bolo Smurf e uma torta de Smurffruta enorme. As duas me lembram o quanto estou com fome. Ah, não adianta nada, pintor. A única inspiração que eu tenho é com comida. É, eu também, poeta. Eu só consigo pensar em comida. Eu estou com saudades da vila e dos outros Smurfs. Ui, mas é muito melhor aqui. É, ui, ui. Mesmo assim, o que será que eles estão fazendo agora? Trabalhando como de costume, lavando tudo e... Lavando a louça do café da manhã. Sim, sim. E se aprontando para... O almoço. GARGAMEL! Rápido, se escondam na cara abertura. Cruel! Volte já aqui. Temos que achar alguns Smurfs. Cruel! Ora, Cruel! Você é tão incompetente, Cruel. Eu mandei você caçar Smurfs e não passear. GARGAMEL! Oh, inspiração. Onde tu estás? Já sei. Ode a um ovo frito. Não pode fazer isso, poeta. Eu estou criando o retrator de um ovo frito. Ovo frito? Tanto faz. Eu pensei nisso primeiro. Faça o seu mexido. Eu me recuso. O ovo mexido me deixa enjoado. E as suas pinturas me deixam enjoado. Então é assim. É assim mesmo. Vai levar uma pincelada nas costas. E você, uma cadernada na cabeça. Tão, pequenos Smurfs. Acho que a nossa busca acabou. Poeta, você é um bolo de frutas. E você é um... Pata, pintor, parem com essa briga agora. Papai Smurf! Muito bom, Cruel. Agora nós só precisamos segui-los. Mas, Papai Smurf, nós não podemos ir. Eu ainda não terminei o meu grande poema. E eu a minha grande obra de arte. E onde há Cruel, há... Cruel! Cargamel! Pega eles, Cruel. Ou eu te transformo numa bola de pelos. Eu esqueci minhas honras para ter arte. E eu os meus poemas. E aí, alguém destruiu o nosso barco! Cargamel! Me chamou, Papai Smurf. Cruel, estamos prestes a fazer a nossa refeição do dia. Eu não tenho medo de você, Cargamel! Ai, minha joanete! Vão pagar por isso, seus Smurfs miseráveis! Em breve, Cruel, nós vamos nos fartar de Smurfes! Nós temos que salvá-los, pintor! Ui, poeta! Mas como? Eu não sei, mas temos que pensar em algo rápido. Vamos lá! O fim está próximo, minhas adoráveis pestinhas. É hora da janta. Uma última palavra antes de comermos? Sim, Sr. Gagamel. Eu tenho umas duas palavras. Mais um Smurf? Bem, diga o que quer, Smurf. E depois eu vou cozinhá-lo também. Ah, coitado do Gargamel que vive a enfeitiçar. Ele não terá mais Smurfs para detestar. Ele teve que cozinhá-los e a todos comer. Mas depois de hoje, ele só vai emagrecer. Pena que esta será a última refeição de Gargamel. E agora, a sua vida se encherá de fel. Oh, não! Tem razão! É verdade! É verdade! Oh, poxa! Poxa! É um poema tão lindo! Você pode ir, Smurf poeta. Eu tenho que ter um Smurfinho para poder brigar, senão... Que tipo de futuro eu terei sem meus Smurfs? Foi mesmo uma verdadeira obra-prima, poeta. Ah, oui! Foi sua grande obra de arte. Foi excelente! Obrigado, obrigado. Ainda temos um grande problema, papai Smurf. Como sairemos dessa ilha? Hum, isso é um problema. Cruel! Os Smurfs escaparam! Encontre eles! Smurfs, me sigam! Os Smurfs, Cruel! Atrás deles! Eles estão fugindo! Aquele tronco! Joguem na água, rápido! Por aqui, Cruel! Estão ali, Cruel! Peguem eles! Gargamel, por aqui! Hã? Vai você? Pegue ele, Cruel! Pegue os dois! Rapto! Rapto! Eles entraram na caverna! Pintor, esse mural é sua maior obra de arte entre todas. Ah, merci, poeta! Merci! Papai Smurf, espera! Eu não aguento mais! Eu detesto esses Smurfs! Smurfs, eu vou pegar vocês! Para o barco Cruel, eles não irão longe! Papai Smurf, ele está chegando perto! Não se preocupe, Smurfette! Socorro! Socorro! Nós estamos afundando! Socorro! Saia daí, seu inútil! Socorro! Smurfs, eu vou pegar vocês! Nem que seja a última coisa que eu faça! Como fez aquilo, Papai Smurf? É uma das suas incríveis mágicas? Não foi mágica, gênio! Só retirei o tampão de drenagem! Ah! Pode ir a um tampão de drenagem! E aí É E M M M M M M M Legenda Adriana Zanotto